Por isso é uma faça, me leva a cantar, por isso essa força estranha no ar, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz amante, por isso uma faça, me leva a cantar, Por isso essa voz se estranha no ar, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz, essa voz tamanha. Piatan FM Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar, a nossa cansa do estado do Pará, é o caniço que chegou para ficar nesse swing, você também vai entrar. Piatan FM Piatan FM Agora já é o mar Piatan FM 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 Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda, meu bem, vem pra cá E vamos nos filmar nesse fogo do amor Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda, meu bem, vem pra cá E vamos nos filmar Deixe minha vida, me dê um toque E eu já penso em tocar em você Me dê um cheiro E essa noite vai Quem sabe como Vou me telefonar Me manda uma cara É o meu bem, não está me cansada Que o meu coração de saudade não vai aguentar Me telefona Me manda um beijo Que eu estou aqui na Bahia Me manda uma cara Pelo menos pra me cansada Que o meu coração de saudade não vai aguentar O que é isso? Eu sou do gochão! Eu sou do gochão! Quero dançar contigo assim, merengue, dança caliente comigo, me vai lá Eu quero, quero que teu corpo me dê, desse swing, merengue sensual Quero dançar contigo assim, merengue, dança caliente Eu quero, quero, desse swing Eu quero, quero, desse swing, merengue sensual Quero dançar contigo assim, merengue, dança caliente Eu quero, desse swing, merengue sensual Quero dançar contigo assim, merengue sensual Eu quero, desse swing, merengue sensual Quero dançar contigo assim, 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 merengue sensual Eu quero uma dança contigo Abraça-me um pouco do fogo Ei, senhora, peraigue, 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 peraigue Peraigue, 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 peraigue Ei, 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 ei Música Piação Vivo, no Arraiá do Galinho Que saudade, gente De estar aqui nessa cidade linda Música Obrigada, meus lindos Ó Agradecer a cada fã do fundo do coração Eu também amo vocês, meus amores Obrigada, obrigada Por tudo que vocês fizeram por mim Eu vi uma grande movimentação na internet Em todos os lugares De todos os fã clubes Quero agradecer cada oração de vocês Vocês foram E são Pessoas Muito, muito, muito importantes Na minha vida Principalmente nesse momento da minha vida que passou Graças a Deus passou Obrigada, meus amores Beijo, minha linda Coisa linda Traz ela aqui pra me dar um abraço nela Obrigada, meus lindos Amo vocês Obrigada, meus lindos 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 Fiatão Vivo, no Arraiá do Galinho. São combustível pra mim, viu? É, muitas vezes vocês me carregaram aqui, ó, no colo. Obrigada, meus amores. Deus sabe todas as coisas, porque colocou cada um de vocês na minha vida. Obrigada a todos os fã-clubes que viajaram de longe pra estar aqui hoje, o Esquadrão Joelma. Agora Joelma, Princesa Jobs, Lágrimas de Amor. Joelma Diamante, galera de Salvador. Pra galera que não é do fã-clube, mas que curte o meu trabalho. Obrigada, do fundo do coração. Vamos lá. Léo, meu amor, beijo. Te amo. Filha tão é fiel. Te amo, meu coração. Me dá vontade de chorar. Por vida. Onde anda você? Por que não me liga pra saber? Se eu estou bem, não vou negar. Eu preciso, amor, te ver. Amor, tô mal. Precisando de vocês. Quando vejo a noite chegar, sendo o teu cheiro pelo ar, mas eu não posso confundir em você. Tento enganar meu coração. Tento me livrar dessa paixão. Eu não consigo te esquecer. Tento enganar meu coração. Porque eu não posso suportar. Tenta a vontade de chorar Mais um beijo, amor Quando vejo a noite chegar Sinto o teu cheiro pelo amor Mas eu não posso tocar em você Tento enganar meu coração Tento me livrar dessa paixão Meu coração me dá vontade de chorar Solidão Porque eu não posso suportar Minha coração me dá vontade de chorar Solidão Aonde anda você Por que não fica pra saber Se eu estou vendo Pois vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Como você Eu sonhei Um lindo sonho de amor E nos seus braços Fui feliz demais Sei que seus passos Já não posso mais Vou tentar Te esquecer Naquele mundo já Minha dor Despedaçada Está no coração Inevitável Minha decisão Então não queria Terminar assim Querendo ter você Você querendo a mim Nós temos que parar Pra não ficar pior pra mim Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Vou te fazer chorar Por ter um outro alguém Que eu não posso perder Perdoa por ti, mamãe Amor Perdoa por ti, mamãe Amor Vou te fazer chorar Vou te fazer chorar Vou te fazer sofrer Mas pode acreditar Que eu ainda amo você Estou aqui em sábado manhã Esperando Esperando Por ter um outro alguém Estou aqui em sábado manhã Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor Pode morrer Beijo lindo Ou não faz sentido Ou não faz sentido Vai Vou encontrar Um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tanto que vai se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar Um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Biazão ao vivo No Arraial do Galinho Esperando em casa, viu gente É perigoso Se liga Se liga, não liga Já é tarde Mais uma noite Que você me deixa Aqui a te esperar Sim Sem saber A que horas vai chegar Eu vou a TV Pra tentar me distrair Mas você não chega E eu volto a existir Pelo seu celular Você não atende E não está afim Já passou da hora De você chegar Ligou pra tais amigos Tentam te encontrar Mas eles me dizem Que não vão te ter Preciso de um calvão De eu vou enlouquecer Se você chegar Se você chegar Seria tudo ser A noite já se foi Amanhecer Até você Eu vou enlouquecer Mas ainda estou aqui Por voltar pra casa Vem me amar Só vou conseguir dormir Quando você chegar E me leva Comigo Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Só vou conseguir dormir Quando você chegar Eu vou enlouquecer Quem não teve amor Mas o tempo me mostrou Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou Só quis me usar O tempo me mostrou Eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor Para os bois Eu entendi Depois que existia a vida Quem sabe? Sabe? Sabe de amor Ou de amor Não é liberdade O que a mãe acaba Não é amor Ou de amor Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se lembra Não teve amor Nunca foi amor Quando a gente não perde Nunca vai lembrar Não era amor Mas foi amor E quem te merece Nunca te faz chorar Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se lembra Tem coisa na vida Que a gente não perde E a gente se lembra Se liga no Tiago Se liga Tantas juntas me julgando Tudo estava errado E eu não queria escutar Mas o tempo Me mostrou Que a pessoa Que eu amava Não é amor Se as que me usam Quando eu esqueci Eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor Para os bois Eu entendi Depois que existia a vida Vai galera Vem em mãos Não teve Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se lembra Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se lembra A gente se lembra Tem coisa na vida Que a gente não perde A gente se lembra Tem coisa na vida E não perde a gente se livrar Posso te realizar as fantasias de amor O que quiser eu sou, sou tua rosa azul Você é meu beijam-flor, curtindo o seu amor Posso te realizar as fantasias de amor O que quiser eu sou, sou tua rosa azul Você é meu beijam-flor, curtindo o seu amor Sou tua lua cheia, o lua do seu lua do licor Sou tua sereia, você é o meu amor Sou tua lua cheia, o lua do licor Sou tua sereia, você é o meu amor E no teu deserto, um oás esponso Você é pra matar tua sede, com a água do prazer Vai galera bonita Sou tua lua Sou tua lua cheia, você é o meu amor Fiatrão vivo no Arraiá do Galinho Quem se atreve a sequestrar minha tristeza Trazer minha lua Trazer minha lua A lua não E os meus beijos despertar Ai quem se atreve a despertar os meus desejos Posso focar-me com teus beijos Me pegar com as mãos fortes E levar-me pra dançar Pedaço de esperança Não me canso de entrar É sempre perto onde eu chegar E me acho que o frio é o meu amor Não vai fazer o seu arrem Eu tenho todo o amor para dar Mas quando você está no meu amor Pois está só eu é Mas tem que não estar Pois o verdadeiro amor Sempre volta Ai Onde eu sinto Onde estás Espero conhecer Esse homem De querer Está perdido Escondido E até o fim E até o fim Todas as tardes No computador Não pode te buscar E como é que dá no teu coração Estou acessando Onde eu te encontrar Pra te dizer Te quero mais Sentir o teu corpo O meu Como eu queria olhar Teus olhos Sentir tua respiração Beijo até o teu corpo O tempo Inteiro Mas me contigo Toma-se na mão No bate-papo A gente vai conhecer Amor No bate-papo Vou ter canção Vou ter canção No bate-papo Olá E vou te dar prazer Será até que as belas Não vão ser No bate-papo A gente vai conhecer Amor No bate-papo Vou ter canção Se calar calor No bate-papo Olá E vou te dar prazer E ver a internet Quero muito gostei No bate-papo No bate-papo No bate-papo No bate-papo Pela internet Quero mais você No bate-papo A gente vai conhecer No bate-papo Vou ter canção Se calar calor No bate-papo Pela internet Quero muito gostei Viajão vivo No arraial do galinho Minha irmã Estou infectada Com o vírus Da rei chão Me sará O seu amor É o remédio Que me cura Quando essa Me cura Me assanha Meu corpo está com febre De desejos Me abraça E me acalma Com um beijo teu Preciso De uma ofertose De carinho Tentando enrolar Com você Com você Me sabe Ah, ah, ah Eu quero o colo Tem que eu tocar De ti Ah, ah Porque do seu amor Eu sou dependente Ah, ah Eu quero o colo Tem que eu tocar De ti Ah, ah Porque do seu amor Eu não aguento mais Pegar sozinha Me faz um bingo Eu tô cantinha Preto seu nome Saio pela rua Vou delirando De saudade Vai Ah, ah Porque do seu amor Ah, ah Eu quero o colo Tem que eu tocar De ti Ah, ah Porque do seu amor Eu sou dependente Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Vai voar meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser Tudo só você não vê Vai voar meu coração Tudo 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 Amado tudo Meu tio Amado tudo Meu tio Amado tudo Eu sei que ninguém me odeia Amado tudo 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 DUDU, 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 AIN ME DUDU, DUDU, AIN ME DUDU Tudu, Tudu, Ai meu Tudu, Tudu Tudu, 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 Tudu Tudu, Tudu Tudu, 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 Tudu Te chamei, filho meu, para ser vencedor Te tirei de detrás das malhadas Como fiz com Davi, com meu olho Tudu, 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 Tudu Tudu, 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 Tudu Te chamei, filho meu, para ser vencedor Te tirei de detrás das malhadas Como fiz com Davi, como fiz com Davi, com meu olho Tudu, 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 Tudu Quando tudo parece estranho ao redor O que a gente faz? Buscar tua face é preciso Deus Deus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar tua face é preciso Deus Deus Quando a fúria dos ventos vem contra nós E a vontade é sumir e calar a voz Deus Mas a gente não desiste É nessa hora que a gente precisa lutar E nunca, jamais E jamais desistir Justamente agora é o momento De se humilhar É o momento De se humilhar De se humilhar E buscar o avanço de Deus É o melhor lugar do mundo É aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos entende Nos compreende Nos ama de todo o coração Apesar de tudo O normal É sair É ir Para Que lá É Está Para A pés兩 De orar Não parar De acordar Não parar De profetizar Não parar De interceder Não parar De vigiar Não parar De voar Não parar De sonhar Não parar Não desistir Do chamado Não parar De vigiar Não parar De morrar Não parar De sonhar Não parar Não desistir Do chamado Deixem-o Do NFL Dejam em Para nós Se mastigamos De sur Piatrão vivo no Arraiá do Galinho Uma lição muito grande na minha vida Quando a vida te jogar, te lançar no chão Caia de joelhos Se alguém te empurrar Caia de joelhos Se alguém te passar a perna Caia de joelhos Nós temos um pai O pai de todos, o Todo-Poderoso Nós somos filhos E ele nos ama, nos ama tanto Como o pai e a mamãe ama, ele ama muito mais E quando um pai vê seu filho de joelhos Clamando, chorando Ele não resiste É assim que a gente toca o coração do nosso pai É aí que a gente vence todas as nossas batalhas E não tem inimigo pra isso Nem aqui na terra E nem em outro lugar Reviva Jesus Cristo Vamos dançar Alô Salvatore Mas eu só faço tempo Mas eu só faço tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Quero ver Eu não penso que você até emocionado Estou me ensinando o que eu estou fazendo Ando reclamando porque vacilou e me perdeu Eu quero ouvir Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar E não me ama e não quer mais voltar Saiba! Comi! Você quer loucar por mim E não quer assumir Sei, sei estar no camarada Mas a carne, mas a carne é fraca E quem está aqui do meu lado Quero ouvir! Saiba que Sei que a vida Pensa em mim Que é loucar por mim E não quer assumir Sei que está com o camarada Mas a carne é fraca E quem está aqui do meu lado Eu fiquei sabendo Sabatou! Que tá feliz! Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Vem! 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 Uh! 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 Tô jogando no sacrado E me perdeu E me perdeu Vai ser um orgulho A mão mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama Quero ouvir! Tá bonito! Saiba que eu sei que a cabeça Que é loucar por mim Que não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado E você nega que rouca por mim Bom, demais tá aqui Salvatore! Uh! Uh! Un! Uh! 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 Um! Uh! Uh! Um! Leaffe! Chegaram mais sucesso Isso aqui é pra quem tá apaixonado Biatan é fiel Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Vou recupere no tempo, tanto tempo Te esperando aqui, vem se soltar Todas horas pra te encontrar Vem! O que faz com a gente se agarrar O seu tempo cresce, o seu livro se apaga O tempo vai passando E o vento leva tudo Não permite nunca que eu amo você Passou de amor, ninguém consegue viver Vamos cantar, quero ouvir, vai! E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Por quê? Porque agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer Cantei, quero ouvir! E aí? Já disse? E pra dizer eu estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Fique ligadinho Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? E aí? E aí? As suas ligações Eu tô tentando Tento, tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Com todas as horas pra te encontrar Por quê? Porque você ganha Paga com o pensamento Mas se a sua liga Paga com o tempo O tempo vai passando E o vento leva tudo E aí? E aí? E aí? E aí? Já disse? Já disse o que eu tinha pra dizer Eu já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Tá, não é, pipa Tá, não é? Fique sabendo aí Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Esse é adverte Esse é bom Todo mundo assim, ó Quem tá feliz Sai do chão comigo Vai, vai Vai, vai, vai Ele é Rauzito Não mudei de cidade Nem de telefone Só nos municípios Eles traçam Eu tenho um interesse Um beijo a patra do dentro Em frente é a igreja Pabra o gelado, você Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já estou dizendo aos meus amigos Calma, calma, calma que eu não vou virar salvador Imaginando deixa na noite Imaginando escuro Aquele 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz e velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão E o meu problema sempre foi ter grande coração, quero ver Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar o baia, deu saudade do seu peixe Trapo todas iguais Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas, nós não Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas, nós não Só 1% Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Bate salvador Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz e velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão E o meu problema sempre foi ter grande coração, eu ligo no outro dia no estilo da rua Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar o praia, deu saudade do seu peixe Trapo todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas, nós não Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas, nós não Só 1% é vagabundo Sapa de elas, nós não Tô namorando todo mundo Bate na palma da mão Gataê Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas, nós não Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas, nós não Só 1% Bora safado Bora dançar Dançando com a gente, é bom demais Cadê meu grito? Olha gente, que maravilha Que emoção, que gostoso de estar com vocês Nessa noite maravilhosa Recebendo esse clima, esse contato do público É bom demais Olha, é o seguinte Sei que muita gente tá aí Doido pra saber como é que está a quadrilha da Joelma, né? Esse ano, muitos comentários no Facebook, WhatsApp E é o seguinte Vamos trazer agora pra gente aqui, ó A nossa quadrilha A quadrilha do São João Aqui de Salvador Todo mundo na família Eu esse ano vou embora do sertão Dançar mais no São João Pra ganhar por mais que eu Pelos velhão Tira de granadeiro Passada no terreiro Atira por seu Eu esse ano vou embora do sertão Dançar mais no São João Pra ganhar por mais que eu Pelos velhão Tira de granadeiro Passada no terreiro Atira por seu Eu esse ano vou embora do sertão E a meninada brinca de amé Bambu e café Sempre na mesa E a moreninha Vai sempre com alegria Como for no outro dia Eu tenho o santo É com certeza Eu esse ano vou embora do sertão Dançar mais no São João Pra ganhar por mais que eu Pelos velhão Tira de granadeiro Passada no terreiro Atira por seu Eu esse ano vou embora do sertão Pra dançar mais no São João Pra ganhar por mais que eu Pelos velhão Tira de granadeiro Passada no terreiro Atira por seu E a meninada brinca de amé Bambu e café Sempre na mesa E a meninada brinca de amé Eu esse tipo de alegria Com todo o outro dia Eu tenho o cantar com certeza Filha também é minha Não adianta ligar Que eu não atento Manda regatas pra mim Que eu ignoro Bora, tchau Bye, bye Pego o design Eu sou mulher de pediça verdadeira Se não gostou de alguém Se não gostou de alguém Fora, tchau Se não gostou de alguém Se não gostou de alguém Estou me chamando Para puxar Nessa hora que eu Não batia com o mar Sai de mim Que eu não torpe Que eu não torpe Já estou cansada E te acabece Lá, 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 lá Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem um dia Não chora, tome com fome Mas quem tem nuvem joga prata no ar Olha que perfeita, vontade de morar Vamos embora, meu gente Vamos embora, vamos pra frente Pra trás nunca mais Pra ser feliz no lugar O sorriso tenta Muita coisa a gente pensa Mas o dia em que a poesia se arrependa É que as delas são lindas Vamos embora, meu povo Uh, uh Quando você se aproximou e me parou na rua Meu coração, mas o teu filho Pra que eu viajei na manhã E eu parei na sua Quando eu me disser Será que foi de fera Ou foi de brincadeira Pra você melhor Será que vai de mar Toda e já tô na chuva Toda e aí já tô na chuva e querem me empunhar Imaginando Imaginando Colado no meu Vivo Vivo perto do mundo Vivo perto do mundo Como me encostruplou Se esse amor Se esse amor que está em mim Já te disparou Amado e sim estou a fim Acelerou 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 Música 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 Esse é o Raiar do Galinho, todos bem-vindos a vocês. Obrigado a todos os nossos fã-clubes, a galera que vem de longe, de perto. Olha o Sabadão! Filha FEM FM. Fiquem com Deus e até a próxima cena que seja. Obrigada, meu Deus! Se inscreva no canal. Para de querer tentar a minha vida controlar, vê se me esquece, me apaga do teu celular. Você jogou, você perdeu, vou ver. Para de chorar pra mim, não deu valeu, até o bye-bye. Vê se me esquece, desligando, eu não te quero mais. Desilusão, não tem perdão. Agora é quem me ouvir pra você. Dias e dias e noites sem sono. Quando a solidão é escargada por ti. Vou ver se agora me esquece, desligando, eu não te quero mais. Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora, não te quero mais. Tô fora, tô fora, tá? Tô fora, tô fora, tô fã. Tô fora, tô fora, tô pra mim. Legenda por Sônia Ruberti